Olá amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, com vocês, tudo na santa paz de Deus Estamos por cá, interiorzão da Inglaterra, próximo a Escócia Vamos fazer ali uma entrega, duas máquinas e depois entregar dois silos Estamos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, e aí resolvi fazer esse vídeo para vocês apreciarem esta paisagem aqui Vocês não estão entendendo que lugar bonito, olha, olha para aquilo ali As fazendas, tudo um murozinho de pedra, como a gente vê nos filmes mesmo, naqueles filmes escocês, né? Meia paredezinha de pedra, olha, e é grande, viu? Vocês não tem noção, o lado de lá também, a mesma coisa, olha As fazendas lá, tudo um murozinho de pedra, mas aqui, vem por aqui, olha, tá vendo? Agora, a forma que eles construíram isso aqui, meu amigo, porque isso aqui deve ter muito tempo, né? Deve ter anos e anos isso aqui Alguém teve que colocar a mão na massa, e aí você já sabe, né? No tempo que eu neguinho entrava num chicote Mas Graças a Deus que acabou aquele tempo Paisagem linda Gostei Exatamente como a gente vê nos filmes Aqueles filmes Escoces, né? Bonito demais Bastante área rural Tem aqui Ali na frente, logo mais à frente Eu vou mostrar para vocês umas casinhas bonitas Eu já passei por aqui Porém que quando eu passei por aqui Meu celular estava com a memória cheia Não deu para mim fazer a filmagem E aí Passei batido As plaquinhas ali já estão informando que já É na época do gelo já E um dia começa a cair neve Lá para o lado da Suécia Noruega já tem neve já, certo? Só que a gente não vai para o lado É difícil Eu fui lá na Noruega o ano passado E... Olha que casinha top Olha que lugar lindo, maravilhoso Fui lá no ano passado E peguei bastante neve Bastante neve Muita neve É... Esse ano eu acho que não vai ser muito intenso não Porque lá para o lado da Itália Com a Áustria e a Alemanha Não começou a cair ainda E eu lembro que o ano passado Em outubro já estava caindo neve E esse ano demorou um pouquinho É... Eu mesmo não gosto muito da neve Porque a neve é pior do que a chuva Para dirigir No meu caso, né? Para mim que sou motorista de caminhão Porque escorrega demais E às vezes se você entrar num lugar errado E não der para você sair Você atolar já era Não sai não Só puxado Só guinchado Então tem que ter bastante cuidado Então para nós Não significa muita coisa, sabe? Mas É bom para fazer vídeo Essas coisas, né? Para quem está de férias é bom Agora o frio é intenso Intenso mesmo É... Mas como vocês gostam Vocês estão doidos para ver a neve Eu vou fazer esse vídeo Para mostrar para vocês É isso pessoal Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Isso aí é um pedaço De... De uma estrada que eu estou passando E logo mais ali Eu vou mostrar uma cidadezinha top Para vocês Top da galáxia Como diz o pessoal aí Mas é isso Que todos com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau